Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco para meditar a Palavra a nossa irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. E você pode fazer isso adquirindo uma de nossas cartelas. Você pode adquirir a cartela Chance Única no valor de R$ 35,00 ou a Dupla Chance no valor de R$ 50,00. Adquirindo uma destas cartelas, você estará concorrendo ao primeiro prêmio de R$ 25.000, ao segundo prêmio de R$ 20.000, ao terceiro prêmio de R$ 15.000 e ao quarto prêmio de R$ 10.000. Adquira a sua cartela, nos ajude. Deus abençoe a sua generosidade. Antes de irmos para a meditação da Palavra, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Nessa terça-feira, nós também nos deixamos levar pela Palavra de Deus, que é sempre luz para o nosso caminho, razão para a nossa existência. Ela que nos ilumina e sempre diz quais são os passos que devemos seguir. Hoje nós vamos ver a leitura. Tão maravilhosamente a gente está acompanhando os atos dos apóstolos, né? Estamos acompanhando depois a ressurreição, o que os apóstolos fizeram, o caminho deles, como eles trilharam o caminho depois de já terem feito a experiência com Cristo ressuscitado. E a leitura de hoje é atos 4, 32 a 37. Ela nos diz, A multidão dos siéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os siéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés os apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. No dia de ontem, a gente meditou os apóstolos que saem da prisão. Os apóstolos que pedem corajosamente de serem anunciadores da palavra de Deus. Agora, já nos leva a um patamar maior. A experiência com Cristo ressuscitado não somente dá coragem para anunciar a palavra, mas a experiência de Jesus ressuscitado, de Deus que faz maravilhas na tua vida, é também a experiência de partilha. É a experiência de que ninguém no meio de nós deve passar necessidade. Que evangelho mais lindo. Diz que eles eram um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. Nós somos unidos pelo interior junto com Cristo ressuscitado. A família dos católicos é um só coração e uma só alma. Comungam do mesmo Cristo, comem do mesmo pão, se fortificam da mesma palavra, crescem na mesma igreja. Crescer na igreja é me tornar com os meus co-irmãos um só coração e uma só alma. Que grandeza tem essa frase. Que coisa mais maravilhosa que Deus faz na vida daquele que se entrega ao Senhor. A experiência de Jesus ressuscitado nos faz com que a gente consiga testemunhar essa ressurreição e ao mesmo tempo não ficar só em palavras, mas também nas obras. Atos dos apóstolos hoje nos convida a mostrarmos a nossa fé pelas obras, como diz Tiago. Mostre a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Já é um passo maior que cada um de nós pode dar. E o que devemos partilhar? Aquilo que nós temos a mais. Pode ser no lado material, pode ser no lado espiritual. O que eu tenho a mais para partilhar? O que eu posso dar? O que eu posso me entregar? Cada um de nós é convidado realmente a olhar para a sua vida e dizer Eu que faço parte dessa família de Deus. Eu que fiz a experiência de Cristo ressuscitado. Como eu posso partilhar? Para que meu irmão que está de um lado, do outro, não passe necessidade. Essa beleza dos apóstolos, ninguém passava necessidade. Eu acho que é a coisa mais linda que Cristo ressuscitado deixa para nós. Nenhum irmão se sinta só. Nenhum irmão se sinta abandonado. Nenhum irmão se sinta sem carinho, sem apoio. Nenhum irmão passando fome, passando necessidade. Possamos crescer cada vez mais também você, meu irmão e minha irmã. A fazer parte dessa grande família. Que a partir da experiência do ressuscitado é capaz de se doar. Se doar no trabalho da igreja. Se doar para aquele que mais precisa. Se doar para que o mundo seja mais humano. Para que as pessoas vivam com maior igualdade. E cada um faz o que pode. Cada um dá do pouco que tem. Deus ama quem doa com alegria. Deus ama quem se entrega com alegria. Quem faz isso de coração. Que possamos cada vez mais, cada um de nós, aprender a partilhar com o coração. Que a nossa partilha seja fruto da nossa espiritualidade. Que a nossa partilha seja fruto da experiência com Jesus ressuscitado. Mas que possamos estar em comunhão. Possamos estar junto com os nossos irmãos. Esse é o momento, meu irmão e minha irmã. Enquanto nos preparamos para o Pentecostes. Peçamos ao Espírito Santo. Que ele seja realmente a luz que nos ilumine. A força que nos dá o caminho para seguir. E a exemplo dos apóstolos. Possamos realmente fazer desse mundo. O mundo onde emana leite e mel. Onde todos sejam um só coração e uma só alma. Uma grande bênção para você, na sua família, no seu trabalho, para a sua vida. Que Deus possa entrar em teu coração e dar a alegria de ter ele ressuscitado dentro de você. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.